É treta, colegas, é treta! E mais um 2 em 1 pra vocês, dois babados em um só vídeo. Vamos falar do Lucas Neto, que falou sobre o Felipe Neto, né, gente? Essa polêmica toda que tá envolvendo o Felipe Neto, de ter vazado o vídeo dele, furando aí a quarentena, né? Jogando bola com os amigos, sendo que ele fala que ele tá em casa, na casa dele, sem sair de casa desde março. Foi um babado, o Lucas se pronunciou, vou contar tudo pra vocês. E vamos falar sobre a Maria Venturi, que queimou o rosto dela, gente. Ela tava fazendo uma comida, gente, se queimou, olha, ficou toda marcada. Vou contar tudo também. Então vem comigo, que esse vídeo tá muito babado. É nóis! Oi, galera, tudo bom? Mano! Mais um videozinho pra vocês aqui no ar, meus amores. E hoje, dois em um, dois babados em um só vídeo. Vamos começar com o Lucas Neto, gente? O Lucas se pronunciou nos stories, né? Na verdade, ele fez uns stories no começo, assim, meio que filosofando, né? O povo já achou que era pro Felipe. Aí ele deixou muito clara uma coisa que eu também acho, gente. Eu acho muito chato as pessoas ficarem ligando o Lucas ao Felipe o tempo todo. Porque o Lucas é uma pessoa e o Felipe é outra. Eles pensam diferente, gente. Eles são duas pessoas diferentes. Nem gêmeos eles são, colega. Só joguei. Então, assim, parece que tudo que o Lucas faz cai em cima do Felipe. Tudo que o Felipe faz cai em cima do Lucas. É complicado. O pronunciamento do Lucas é grande, mas eu vou deixar vocês com eles. Vou falar uma coisa meio óbvia aqui, mas que algumas pessoas realmente não sabem. Eu sou eu e o meu irmão é o meu irmão. Tudo que eu falei nos meus stories algumas horas atrás também servem pro meu irmão. Servem pra todo mundo que briga na internet. Minha opinião é que a gente precisa parar de ficar julgando as pessoas pela internet e de ficar acusando as pessoas e apontando o dedo pras pessoas pela internet. Essa é a minha opinião. A gente precisa parar com isso porque a gente não sabe o que que passa pela vida da pessoa que tá ali ó, do outro lado do celular. A gente não sabe. A gente não tem a menor ideia do que que acontece por trás. Como eu já falei, tudo isso aqui que a gente vive é uma rede de mentiras. Então, essa é a minha opinião. E eu já compartilhei. Obviamente, eu já compartilhei a minha opinião muitas vezes com o meu irmão. Então, eu falo pra ele o que eu concordo, o que eu discordo, mas eu falo com ele pessoalmente. Eu não preciso da internet pra falar com ele. Eu falo com ele pessoalmente, mas ele tem a opinião dele e eu tenho a minha. Cada um tem a sua opinião. Eu acho isso. A gente precisa parar de apontar e de julgar as pessoas pela internet. E mesmo eu falando isso, as pessoas ainda acham que eu tô passando pano em confusões do meu irmão. Vejam só como é que as coisas são. Eu nunca dei a minha opinião sobre a quarentena, porque eu acho que as pessoas estão tentando sobreviver do jeito que dá e fazer as coisas do jeito que dá. É uma coisa nova pra todo mundo. Então, não existe um padrão. Não existe uma regra pra você sobreviver a uma pandemia, porque tá todo mundo precisando trabalhar e sobreviver a tudo isso. Mas as pessoas acham que eu compartilho da mesma opinião que o meu irmão sobre a pandemia. Porque eu nunca me manifestei sobre a pandemia. Eu não dei a minha opinião. Nunca falei sobre a pandemia. E é assim todos os dias na internet. Porque, imagina, tem pessoas que viram pra mim na rua e falam, Pô, adorei a sua entrevista no Roda Viva. Eu falando, Roda Viva? Minha entrevista? Roda Viva? Peraí. Que que é isso? Quem deu a entrevista no Roda Viva foi o meu irmão. As pessoas realmente confundem. Acham que é a mesma pessoa. Assim como viram pra ele, às vezes, na rua e falam, Ah, a criança vai lá e fala que ele é o Aventureiro Azul. Rola essa confusão. Mas entendam que eu tenho a minha opinião, eu sou o Lucas, ele tem a opinião dele, ele é o Felipe. A gente compartilha, às vezes, muitas vezes, opiniões diferentes. É assim na política também. As pessoas acham que eu sou um deus da política, que odeia o lado A, ama o lado B. Cara, nunca me manifestei sobre política na internet. Nunca. Acho que quando você tem pessoas que te seguem, e você tem que dar opinião sobre algum assunto tão importante como política, religião, coisas assim, acho que primeiro você precisa estudar muito. Precisa estudar muito pra dar a sua opinião aqui. Não é o meu caso. Então eu prefiro não opinar. Até porque o meu trabalho, isso aqui que vocês estão vendo, ó, Lucas, de barba e tal, isso aqui, só existe aqui nessa rede social, Instagram, porque é pra maiores. Quem me segue aqui são as mães, os pais, os adultos responsáveis. Não tem criança aqui. O meu trabalho hoje é criar filmes, séries e desenhos pras crianças. É isso que eu faço hoje. Até porque eu já fiz dez filmes em dois anos. Dez longas metragens pra criança. Filmes infantis. Esse é o meu trabalho hoje. E é o trabalho de toda a minha equipe. São 110 funcionários hoje que estão sobrevivendo e vivendo diante de uma pandemia e que eu não posso deixar parar e eu não posso deixar cair. Então, assim, minha opinião é muito diferente da opinião das outras pessoas. Mas eu não me acho no direito de ficar aqui dando minha opinião. Tô dando agora por causa de toda a polêmica que tá acontecendo. Mas não venho aqui todo dia dar minha opinião e apontar quem tá certo, quem tá errado, isso e aquilo. Não. Esse não é o meu papel. Esse não é o meu trabalho. Então, assim, vamos parar de confundir as coisas uma vez por todas. Eu sou eu, meu irmão, meu irmão. E é isso. Valeu. Beijo pra todo mundo. Fui. Mano, que babado rosa. O que vocês acharam do que o Lucas falou? Vocês concordam com ele? Cada um é cada um, né, gente? Não é porque é irmão que eles têm a mesma opinião. Gente, eu tenho um irmão mais velho que eu que é totalmente diferente de mim. Tudo que eu acredito, meu irmão acredita o oposto. Tudo que eu penso, ele pensa o oposto. As minhas atitudes, a dele, são os opostos, assim, completamente. Então, acho que, né, não dá pra julgar. Qual a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Não esquece de dar muito joinha nesse vídeo. Colega, senta o dedo rosa nesse like. Dá muito joinha. Ativa o sininho que vão ter muitas tretas hoje aqui no canal pra vocês. Estou já ativa aqui embaixo. E se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo. Vamos agora pro babado número 2 desse vídeo. Que babado. E vamos falar dela, Maria Venturi, que sofreu um acidente, gente. Ela tava cozinhando um frango ali, fazendo uma comida pra ela. Parece que espirrou na cara dela. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. Mas queimou o rosto dela, gente. Ela tá com o rosto todo marcado. Tadinha. Queimou a boca. Queimou aqui, aqui, o pescoço. Olha, gente. Muito sério. Eu vou jogar pra vocês os stories da Maria contando o que aconteceu. Depois a gente comenta. Gente, eu fui fritar uns frangos. Queimei minha cara inteira com óleo de coco. Olha isso. Tudo isso aqui, ó. Queimadura. Meu pescoço, meu braço. Tudo ardendo pra cacete, velho. Que ódio. Mas que ódio! Eu vou chorar. Tô chorando. Falei que eu ia chorar, me conheço. Tô chorando por vários motivos. Um. Queimou muito. Em vários lugares. Até que queimou. E vai ficar manchada. Eu sei que vai. Três. Não. Dois. A gente tá no dois. Tá ardendo. Tá ardendo pra cacete. Tem o pescoço na minha. O pescoço tá dando, mas na boca. Então a gente tá ardendo demais. Isso aqui. Quero encar minha cara fora. Agora três. Eu tava com uma puta fome. Fui fritar o bagulho. Fui fritar os meus frangos. E aí deu o que deu. E agora eu não consigo comer. Sendo que eu tava com fome. Só que eu tô com muita dor. E eu não consigo comer. As crianças devem tá rindo na minha cara agora. Mas eu juro que tá doendo muito. E o pior. Eu vou ter que ir atrás de pomada agora, mano. Esse horário. Nem sei onde tem. Farmácia aberta 24 horas. Tá tudo ardendo. Não tenho nem carro. Eu sou sozinha. Eu só... Eu só tô compartilhando mesmo. A minha atual situação. E tudo que eu tô passando. Não tô esperando que ninguém me dê uma solução, não. Fiquei tranquilozinho. Em paz. Parece que eu tô com catapora. Olha o pescoço. Mano, é que tá doendo demais. Demais. Anta. Mano, eu tô chocada, Rosa, em Cristo. Ai, que horror, né, gente? A gente deseja melhoras aí pra Maria. Vai ficar tudo bem. Se Deus quiser. Né, gente? Porque é triste, né? Essa virada de ano acontecendo tantas coisas ruins, né, galera? Chuta que é macumba rosa. O que vocês acharam? Vamos deixar uma mensagem positiva aqui pra Maria nos comentários. Vocês sabem que nesse canal tem espaço livre pra comentar tudo o que vocês quiserem. Então, bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores. Eu vejo vocês mais tarde. Assim que tiver treta, eu tô aparecendo. Beijo, beijo, beijo. Eu amo muito, muito, muito vocês. E fuuu. Eu amo muito, 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 muito. Tchau!